Olá galera, beleza? Aqui foi chamado o vídeo do João Lucas Lembra daquele vídeo, galera? Que a gente foi o desafio? Então, agora é o desafio do carro É agora eu que tô fazendo o vídeo, só assim Tá, 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 tá bom, tá, tá, tá bom Mas olha aqui, galera Eu e a Nathalie se está aqui Olha ela aqui A motorista!